Olá pessoal, tudo bem? Rogério Galvão aqui, falar mais uma vez sobre a calibragem com nitrogênio. Nós fizemos uma matéria recentemente e muitas pessoas estão perguntando mais sobre o nitrogênio e principalmente os locais para se fazer a calibragem com nitrogênio. Eu estou aqui na Pneus Lopes, em São Paulo, no bairro de Moema, com o nosso amigo aqui, o Romildo, gerente dessa loja. Tudo bem, Romildo? Beleza! O Romildo vai tentar tirar mais dúvidas a respeito da calibragem com nitrogênio. Esse é um equipamento da Air Products, um equipamento portátil que a Motran representa oficialmente e exclusivamente no Brasil. O endereço da Motran e o contato está embaixo desse vídeo. Então aqui você pode perceber que a calibragem é feita com um cartão, né Romildo? Com um cartão que é introduzido na máquina e ali ele já dá o tempo para calibrar todos os pneus que há no veículo. Legal. Romildo, você faz o atendimento aqui com o pessoal que vem fazer a sua manutenção, trocar de pneu, enfim. Como está sendo a aceitação do nitrogênio aqui nesta loja? Está sendo muito legal porque o cliente já está sabendo qual é a função, porém nós explicamos. Ele vai manter muito mais tempo o carro dele calibrado, sabe que o pneu dele vai manter por muito mais tempo, ele chega no destino dele com a calibragem. A pressão estabilizada, né? A pressão estabilizada vai manter o pneu frio, lá no ditado popular frio, né? E também a vida útil do pneu, ele também sabe que ele vai ter um pouquinho mais de tempo prolongado com a vida útil do pneu. Legal. É possível também dizer pelos testes aí que nós temos aí na internet, é que o nitrogênio ele acaba economizando combustível também, né? Também tem esse detalhe também, clientes que já colocaram e fizeram o teste, eles vieram até nós e falaram, realmente está de parabéns pelo produto porque realmente chegou aonde eu queria. Ele economiza combustível, ele economiza, ele evita um desgaste maior do pneu, porque ele, a pressão estabilizada nos quatro pneus, você tem uma rodagem melhor, né? Exatamente. Outro detalhe, aí acho que o fator principal é a comodidade, porque numa calibragem comum, um ar comprimido, quanto tempo você tem que ficar conferindo lá? Nós recomendamos de 15 em 15 dias, para quê? Para que ele não tenha um desprazer de ficar apitando no painel do carro dele, que o pneu está descalibrado. Com o nitrogênio, ele não vai ter esse problema, vai permanecer, a gente dá pelo menos 60 dias, ele sem precisar calibrar, sem ter aquele bip-bip, né? No painel do carro dele, que incomoda o cliente, né? É, vamos falar o bip, né? Os carros mais modernos, ele tem um sensor na roda, não é isso? Exatamente. E qualquer oscilação, ele vai ficar lá pitando, que tem que calibrar. E às vezes você chega no posto de gasolina, não tem lá o frentista disponível para calibrar naquele momento. Aí você tem que, uma pessoa às vezes de idade, uma mulher, tal, que acaba tendo que sujar as mãos lá para fazer o serviço. Exatamente. E essa é uma grande vantagem na questão de comodidade e a segurança também, né? Correto, correto. Então, o que que acontece, né? E aquela luz intermitente que fica no painel dele também, que às vezes incomoda o motorista, né? Certo. E com o nitrogênio, não, né? Com o nitrogênio, ele vai ficar muito mais tranquilo por muito mais tempo. Bacana. O nitrogênio, ele é utilizado em carros de competição, em aviões, e agora está entrando mais forte aqui no Brasil na questão dos veículos de passeio. Então, se a pessoa quiser aí fazer a calibragem com o nitrogênio, aqui em São Paulo, Pneus Lopes está iniciando esse serviço, né? Para o consumidor. E aqui em Moema, pode entrar em contato com a Pneus Lopes. Vou deixar aí o telefone embaixo desse vídeo. Fala com o Romildo, esclarece todas as suas dúvidas. E esse é um serviço muito importante que está à disposição agora do consumidor aqui em São Paulo, em breve em vários pontos do Brasil. Romildo, agradeço mais uma vez pela gentileza e a Pneus Lopes aí está à sua disposição. Legal? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Estamos às ordens.